Entre a espada e a parede Foi fodido boy Foi fodido boy Nós chegámos até aqui Primeiro amigo se dedo do fantasma e do lanchi Vamos estar que surgiram, ué dreads a falar O pior é que falam, ué, falham na hora de atuar Apenas criatividade num pequeno domicílio Benigas aí, e ninguém me está auxílio Vocês não ajudaram, foram uma pedra no sapato Outros pedem cinquenta paus, foda-se uma puta é mais barato É fodido quando a própria visão é maior barreira Só me apetece dizer se a foda o Valda Moreira Mas foi na vossa ignorância que a gente se inspirou Próximo ao zero zero e grande espirbo que não falhou Desemprego é fodido, pá, catava a fatela A única que surgindo era para cima de paus doela Desistir de João, nunca nos passou pela cabeça Vamos lutando até que a oportunidade apareça A persistência em ser sócio é uma virtude Mais que mil palavras, vale uma atitude Movimento hip-hop no vale é algo indistente Se é hip-hop o que fazem aqui então meu estilo é diferente Sendo assim niggas, o caso mais se complica Pode gravar com acts, fantasmas viram pica O trabalho decorreu com bastante empenho Verdade é o que vos dou Porque eu que tenho 47, zona F a bombar projetos criativos Enquanto você desce ao plano uma vez, tipos evativos Ninguém nos voou a sério, poucos deram apoio Se a pipa merece para a opção, gás de tipo loio Sentimos toda a parte até de corteira vieram Triste que vai revear, que pouco nos deram Estão-me a cagar, sei que vão parecer muitos críticos Mas vocês são falsos, falsos como políticos Bem para tacar os aí, olhos mesmo com repúdio Despeço mesmo as produção, diamante no meu estúdio Isto não é bifbois, é a verdade que dói Por favor vocês sorriem por dentro de invejosos, droi Um império, com muito tempo se constrói Antes MC real do que MC playboy Aí eu fantasma, muitos disseram-se a vi-los Mas na verdade são mais falsos e comem mamilos Com o tempo, muita produção, preenchida, muita folha Tava-nos entre a espada e a parida não tinha escolha A ansiedade tocou, mas quem espera sempre alcança Depois de uma tempestade de ignorância, vem a bonança Ainda existem uns raios, mas são muito poucos Muitos pensam que isto é vida louca e pronto, ficam loucos E digo-me, são mais 102 afetados Por falsos progressistas e por ossos incapacitados Dominados pela doença da basofaria Formando a massa e mais pichola que se vê hoje em dia Entre a espada e a parede, entre bichos e pataqueiros Palhaços com boa vontade, mas são interseiros A tempestade é fudida, mas chegámos a bom por A nossa esperança não morreu, mas o vosso cérebro está morto E é niggas Tudas e pica Mixtape Entre a espada e a parede De a city E é niggas 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 E é riqueza ego E é niggas E é use E é niggas E é niggas E é niggas E é niggas Até a verdade Fät E é e E é Espada Obrigado.